Música Glória a Deus, primeiramente quero dar uma parte do Senhor pra todos que estão ligadinhos conosco Dizer que a Macan faz parte da vida dos leveiros A Macan é um projeto de Deus E eu vim afirmar aqui juntamente com meu tio Mesquita, nosso pastor Mesquita Que um dia eu estive sonhando os sonhos de Deus em casa Quando eu me converti, saí da noite como ele mesmo diz Eu era um cantor de arrocha, um cantor de forró, um cantor de bolero E Deus me tirou das trevas, me trouxe pra sua luz E um dia eu estava na minha casa, pensando, sonhando Senhor, o que eu vou fazer a partir de agora? Comecei a cantar na igreja, comecei a tocar na igreja E eu recebo uma ligação E a ligação era do tio Mesquita Me convidando para um evento da Macan Querido, naquele dia Deus começou a exaltar o meu ministério A partir daquele dia, tio Mesquita Que nós subimos no altar, no palco consagrado Que é a Macan, uma organização séria Uma organização séria que leva a palavra de Deus Através dos levitas Levitas que estão surgindo Os outros levitas também, que já há muito tempo Que estão agregando Aquela criança que tocou bateria aí Vocês veem que é desde pequeno Os maiores, enfim E nós tocamos ali no altar, no palco Da Macan E Deus começou a abrir as portas Para o Tony Salles Ministério Pizarra Santa E hoje está aí Estou vindo aí De mais uma apresentação Aqui no Gustavo Nascimento No Grande Arraial da IDPB Louvando ao Senhor com a nossa banda Que é a Pizarra Santa Que você já conhece Lançando dois CD O CD O Servo Adorador Que é esse aqui O CD O Servo Adorador E o CD A Rocha é Jesus Dois CD lançamento que Deus nos deu Para a gente trilhar nosso caminho E com o apoio da Macan Quero louvar a Deus Agradecer a Deus Por ter conhecido você, tio Mesquita Que dá oportunidade Não só para os cantores que vêm de fora Que vêm com um novo pensamento De louvar a Deus E encontram um espaço na Macan Mas para os levitas da igreja Que estão aí Que tem um sonho De tocar fora De apresentar o seu trabalho De gravar CD De ministrar em outras cidades Nos municípios Está aí a grande oportunidade Que é a Macan Que tem abrido Um espaço para a gente Para mim Para você Para o povo humilde O povo que leva a palavra de Deus Mesquita Estou muito feliz E louvo e agradeço a Deus A audiência desse programa é tanta Todas as vezes eu assisto Eu sou um telespectador E vejo a sua luta A sua caminhada Nos altários Nos palcos Por aí Para louvar a Deus Através da Macan Amém Glória a Deus Música Música Legenda Adriana Zanotto